O que 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 pode Pode vir com Deus macete louca macetando firme Ela adora quando eu falo que o caixa ta subindo Meu Deus som bate na deboche em carro que eu vi em filme Vou buscar grana de show que na face multiplica Tipo mec 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 data mec mec Louca louca na batida piranha e oloquece Tipo mec 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 data mec mec Que rodinho de la coxa e nas bandida eu ossoakter Tipo mec 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 data mec mec Alta nunca louca na batida piranha e oloquece Tipo mec 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 data mec mek mec Que rodinho de la coxa e nas bandida eu ossoKatie Met, 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 met Queirozinho de Lacoste, das guardidas, eu osso médio Clima de cria dentro da vela, sinto o cheiro que vai tá bom no ar Hoje propício, sei o beabá, entra pra parampé, pode buscar Passa ou não tá, pode estalar, onde a fumaça, fogo, fogo Onde tem elas, ah, certeza que o Luca vai tá Tipo o Mac, 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 vai pra Mac, Mac, Mac Luca, Luca, na batida, piranha, enlouquece Tipo o Mac, 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 Mac Queirozinho de Lacoste, das guardidas, eu osso médio Mec, 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 me